Gente, bom dia. Queria agradecer à escola, agradecer ao Clóvis por esse convite. Na verdade, eu tenho aqui uma apresentação para fazer, mas tenho bastante interesse que a gente possa, de fato, conversar e tirar dúvidas. Eu acho que tem mais riqueza nesse processo. O Clóvis me disse que vocês, de certa maneira, já viram uma apresentação, digamos, que é a que eu trouxe, mais institucional, sobre a operação urbana do Porto. Eu vou reproduzi-la, então, muito rapidamente, mas acho que, então, é uma boa oportunidade de a gente ampliar um pouco a compreensão sobre a região central do Rio de Janeiro. Primeiro, nós temos peculiaridades em função dessa operação. Essa operação define um perímetro para a sua atuação. Essa definição de perímetro é atribuída, é uma abstração, para se produzir um controle, instrumentos para intervenção nesse dado território. Mas a gente tem um contexto maior, que é do centro. É do centro do Rio de Janeiro e do que levou a essa situação. Quais as complexidades, quais as dificuldades, quais também as oportunidades. Então, agradeço. O convite é sempre um prazer. Na verdade, eu não gosto de falar isso muito em público, mas eu sou paulista. E estou no Rio de Janeiro já há um bom tempo, ficar só aqui entre a gente. E o Rio, a cidade vive um momento especial. Eu acho que em algum momento, lá com 13 anos de idade, eu fui ao Rio e fiquei fascinado, fiquei apaixonado e virou uma ideia fixa na minha cabeça. E na hora, então, de poder fazer a faculdade, eu falei assim, vou me mandar. Também é sempre uma oportunidade de se livrar dos pais, que é algo muito interessante. Então, eu fiz isso, estou no Rio desde então. Pegamos momentos duros, eu acho que todo mundo, de certa maneira, sabe. A cidade do Rio de Janeiro, desde a perda da capital para Brasília, a cidade ficou um pouco perdida. A cidade perdeu primeiro essa relevância política, uma relevância que foi construída historicamente, que eu vou tentar mostrar aqui muito rapidamente, a partir da implantação do poder na cidade do Rio e como o poder também organizou esse território e desenhou o território da cidade. E essa perda de, entrou aí uma galáxia, essa perda de centralidade, então, da cidade do Rio de Janeiro, levou ela, conduziu a um processo de também perda de relevância econômica, cultural, e a cidade chegou num certo fundo do poço. A gente tem hoje um momento, de fato, de muita autoestima, mesmo a gente estar vivendo aí períodos interessantes, tem uma certa irracionalidade nesse momento, mas também tem muita efervescência. Mas os fundamentos são bons e dessa transformação do Rio, que também não são desse momento, são fundamentos que, de uma certa maneira, a cidade vem já buscando e a cidade teve, nesse sentido, uma janela ali no início dos anos 90, com o secretário de urbanismo Luiz Paulo Conde, Luiz Paulo Conde, um arquiteto carioca, com uma extensa produção, e lançou ali algumas bases de reorganização da cidade, muito calcadas em projeto urbano. E isso criou, de certo modo, uma escola, acho que isso é bem conhecido, os projetos de Rio Cidade, de favela-bairro. E hoje, a cidade, esse processo, infelizmente, não teve continuidade. Hoje, de uma certa maneira, a cidade volta de novo para esses princípios, esses valores. E, obviamente, esses valores catalisados por um processo de um calendário internacional altamente impactante. Então, já fazendo a conclusão no início, acho que o que a gente tem aqui de observar, no caso do Rio de Janeiro, de muito interessante, é observar a atenção de uma cidade que, então, passa de zero a 100 numa agenda de cidade global, como conhecemos. O Rio de Janeiro, de fato, está buscando esse posicionamento, é um posicionamento da cidade no contexto internacional. Obviamente, a cidade já possui atributos de visibilidade, como paraíso tropical, como balneário tropicalista, como vocês queiram definir. Mas, a cidade, de fato, tem um patrimônio em termos de visibilidade de cidade. E esse calendário hoje, que vai desde Papa até, obviamente, Olimpíadas, esse calendário faz com que o tema do que vem a ser uma cidade global apareça de uma maneira bastante concreta no Rio de Janeiro. Isso aparece também na mudança do território e isso aparece especificamente na região do Porto. Então, para a gente começar, a gente precisa primeiro entender o Rio de Janeiro como a Bahia de Guanabara e o Rio de Janeiro como um porto estratégico no Atlântico Sul. É uma Bahia importante para fluxos até o Rio da Prata, para fluxos até, para se passar pela África, dobrar o Cabo da Boa Esperança. Essa posição estratégica do Rio de Janeiro no Atlântico Sul, ela aparece, não é à toa que ela aparece em acervos pictóricos de gravuras, de aquarelas, reproduzidas por diversos navegadores, não só os navegadores portugueses, mas você vai encontrar essa efervescência da Bahia de Guanabara em reproduções ao longo de boa parte do século XVIII. Essa posição estratégica, então, global do Rio de Janeiro, ela se acentua com a chegada da família imperial, fazendo um deslocamento que é único na história da humanidade. Você tem, então, uma coroa europeia se deslocando até a sua colônia. O que significa isso na história do Rio de Janeiro? Isso é uma mudança radical de cenário. A cidade, então, abandona rapidamente um pensamento de colônia e vice-reino, e a cidade passa a ser o centro do Império Português. A gente pode fazer aí algumas piadas sobre o que vem a ser o Império Português, mas, de fato, isso é uma mudança de cenário, na medida que essa inteligência europeia aporta na cidade do Rio, na verdade, aporta nos trópicos, e ela precisa entender esse novo território. Então, essa experiência de contato com um novo ambiente, com uma nova fauna, com uma nova flora, significa, entendo dessa maneira, como, de certa forma, a busca de criação e de definição do que vem a ser a civilização brasileira. O que é hoje, então, por exemplo, um parque de passeio agradável de final de semana, como o Jardim Botânico, ele é, na sua origem, um experimento científico de aclimatação de sementes. Então, como essas sementes europeias se dariam nesse clima, e a chegada da corte, então, ao Rio de Janeiro, traz também consigo a biblioteca, traz também os naturalistas, e traz também uma preocupação de ordenamento do território. Então, os primeiros experimentos de desenho desse território, que era um território complicado, o centro colonial do Rio de Janeiro, ele é acercado por um sistema de morros, então, nós temos aqui o Morro de São Bento, aqui o Morro do Castelo, que não existe mais, o Morro de Santo Antônio, e esse conjunto de morros que compõem hoje Conceição, Morro do Livramento, hoje a gente chama mais de Providência, e Morro de Santo Cristo. Então, todo o esforço da cidade do Rio de Janeiro é de fugir desse pequeno espaço que é delimitado por esse braço d'água. Então, a gente vê aqui o perfil hoje da região portuária, e nós temos aqui o saco de São Diogo, que era esse braço d'água, que entra até esse ponto. Então, nós temos aqui a cidade colonial, e a partir do que é hoje, aqui o Morro do Pinto, essa era uma área de terras de difícil ocupação, eram pântanos, aqui era um ponto de fornecimento de água da cidade. A cidade tem, então, como possibilidade de expansão, a expansão via franja norte, aqui do Morro de Santa Tereza, e que isso leva, então, a terras melhores e com melhor insolação, que são as terras norte do Rio de Janeiro. Então, o primeiro movimento de ocupação da cidade do Rio de Janeiro se dá do centro em direção à zona norte. E esse é um movimento que se dá desde a origem da cidade até o final do século XIX. Somente a partir do século XIX para o XX é que há um crescimento acelerado da zona sul e que é sempre a área bem conhecida da cidade. De novo, falando sobre Jardim Botânico, antes de ser Jardim Botânico, lá era a fábrica de pólvora. Então, isso é bem emblemático do que significava essa região. Você, obviamente, vai colocar a fábrica de pólvora num local bastante afastado. Então, é importante ter essa contextualização, porque esse sistema de morros, na verdade, não significava uma rua sem saída, vamos dizer assim. Essa ocupação era impossibilitada de ter a sua transposição para o outro lado em direção à São Cristóvão. Isso também vai definir o perfil social de ocupação desse centro. Então, você tem aqui, na origem, a economia escravocrata. Esse é um complexo de mercado de escravos e de população vinculada à atividade portuária, de comércio, desde a sua origem, com os trapiches, que eram pequenos negócios privados de comércio, de produtos de porto, de atividade portuária. E eram estruturas, então, muito simples, que eram edifícios com frente para a rua, apoiado em palafitas e com fundos para água. Isso, então, permitia os atracamentos e o comércio, a chegada da mercadoria. E, pelo outro lado, então, onde você tem a ocupação rica da cidade. Então, você tem uma distribuição que está na origem, já, do centro colonial do Rio de Janeiro, que é uma ocupação popular dessa área e uma ocupação do movimento da elite. Então, esse movimento vai ocupar essa franja de Santa Tereza e, tendo como ápice ali, São Cristóvão. Com a chegada da família imperial, já havia, então, esse ordenamento de ocupação da cidade. Não há uma mudança nessa lógica de ocupação, mas há, na verdade, a consolidação desse modo de funcionar. Então, os primeiros planos que são feitos... Os primeiros planos que são feitos para a cidade, vão corroborar essa lógica e, na verdade, vão, inclusive, acentuá-la. Então, a gente celebra muito hoje operações como a do porto, como águas praiadas, farinha lima, etc. Mas uma das primeiras experiências de incentivo fiscal para a ocupação de uma área, essa a gente tem com a chegada da família imperial, quando ela, então, concede benefícios de 10 anos sem pagamentos à coroa para que a população residente nessa área ocupasse essa área que hoje chamamos de Cidade Nova. E é feito, então, um aterro, é feito um canal que vai realizar a drenagem dessa bacia de difícil ocupação e é dado esse estímulo para que essa população que existe de comerciantes, de populares nessa região do centro, faça esse deslocamento, liberando espaço para, então, essa corte que chegava. Esse, então, é o primeiro movimento, o canal do MANG, esse é o primeiro movimento, então, que já começa a lançar as bases para a consolidação do Rio de Janeiro como um centro. Isso é 1836, comissão, esse é o plano, tem primeiro a comissão do plano de melhoramentos e, logo, em seguida, são feitos outros planos, seguindo essa mesma lógica. Esse mapa é de 1836. Esse mapa mostra, bem, então, essas enseadas aqui da região do Porto. Isso vai mudar de uma maneira significativa, então, com a República e com o governo Pereira Passos. Então, esse é um mapa... Esse é um mapa que já mostra... Esse é um primeiro mapa mostrando um novo perfil para a região do Porto do Rio. Ele ainda não é um mapa definitivo, esse perfil aqui na região da saúde, da Gamboa, ele já não corresponde ao perfil existente hoje, mas ele já mostra essa vontade, essa necessidade de produzir um porto que tivesse relevância nesse cenário econômico internacional e que, de uma certa maneira, já fizesse frente a outros portos, principalmente o porto de Buenos Aires. Tem aí, então, essa ironia, a construção do porto de Buenos Aires define, acelera a criação do porto do Rio de Janeiro e, de uma certa maneira, a própria experiência de revitalização também do porto de Buenos Aires também funciona como inspiração lá no início para a revitalização da região portuária do Rio. Esse já é um mapa de 1922 que já mostra o perfil existente hoje dos aterros que são feitos. E esse é um mapa bem interessante porque ele mostra a malha ferroviária e isso contextualiza bem como é que era essa lógica exportadora desse porto. E o que é interessante nesse mapa é também observar a malha de bondes que havia da cidade na época. Eu vou aqui só destacar isso para vocês. Então, eram mais de 200 quilômetros de linhas de bondes. Isso é implantado na transição do século XIX para o XX. Era uma das maiores malhas de bondes do país. E é o que vai acelerar essa ocupação. Essa malha de bondes ia até bairros hoje do subúrbio. Já estavam atendidos por uma malha de bondes na época. Esse é um mapa de 1922. Digamos, essa implantação começa no final do século XIX. Ela vai atingir seu ápice na década de 30. E a partir daí, esse tipo de mobilidade começa a entrar em decadência. E, obviamente, com a Segunda Guerra Mundial e as políticas rodoviaristas, a gente tem no final dos anos 60, no início dos anos 60, o fim, de fato, desse tipo de mobilidade, tendo como último remanescente o bairro de Santa Tereza, que é onde ainda é possível ver isso. Eu queria frisar o aspecto da mobilidade. E aqui vou mostrar uma apresentação específica sobre a nova mobilidade na região central. Ampliando um pouco o foco, falando, então, de novo, desse contexto de um calendário olímpico, de um calendário global, boa parte dos investimentos na cidade hoje estão dedicados à mobilidade. Mobilidade é um ponto crucial na ocupação da cidade do Rio de Janeiro, por motivos óbvios da sua dificuldade, do seu relevo. E a cidade hoje está investindo bastante na construção de uma malha de BRTs e também no resgate do bonde para a região do Porto, para a região do centro. O BRT, acho que todo mundo sabe, é um sistema criado em Curitiba, hoje implantado em diversas cidades, é da calha seletiva de ônibus. E esse modelo é hoje o modelo de especial atenção nessa transformação da cidade e é também um dos principais legados desse período aí de calendário internacional. Eu vou, como vocês já viram, então, informações específicas sobre o Porto, eu quero, então, mostrar um pouco o contexto da região central. Falando, então, um pouco sobre patrimônio, que é a área que eu estou diretamente envolvido e encarregado. A criação do patrimônio da cidade do Rio de Janeiro é uma criação recente, porque o próprio município da cidade do Rio de Janeiro é um município relativamente jovem. A cidade era Distrito Federal, ela perde essa condição e ela vira município no início dos anos 70. A cidade ganha corpo administrativo como município, como uma organização municipal em 75, isso é muito recente. Então, as próprias estruturas da gestão pública da cidade são criadas nesse momento. Então, o patrimônio na esfera municipal é concebido, muito influenciado, então, pelas discussões que já haviam no contexto europeu sobre uma certa falência do modelo modernista de reconstrução dessas cidades. O urbanismo modernista passa a ser questionado e a valorização da cidade como tecido histórico, a cidade como cultura, passa a ser o ponto, então, de discussão nesse momento. Isso influencia muito a concepção do patrimônio no Rio de Janeiro e que tem também um espelho no patrimônio federal, com um momento muito interessante ali de Aloysio Magalhães à frente do IFAM. Esse é um momento, então, onde, de uma certa maneira, se olha novamente para o anteprojeto de criação do patrimônio de Mário de Andrade e esse entendimento do patrimônio, na verdade, como um campo da cultura, avançando a fase heróica, então, de Lúcio Costa, Rodrigo Melo Franco de Andrade, onde havia uma atenção especial sobre patrimônio arquitetônico, patrimônio, essencialmente, de caráter principalmente edificado e material. Então, isso começa no Rio de Janeiro com a proteção, então, do Saara. Não sei se vocês conhecem a região ali do centro do Rio. E é o Corredor Cultural, que é uma experiência bastante conhecida. Esse nome até é utilizado em outras cidades em função do que aconteceu no Rio. É um conjunto urbano de mais de 3 mil imóveis e que é protegido dessa maneira. Isso cria corpo conceitual, isso cria corpo administrativo dentro da prefeitura. E isso, com o plano diretor de 92, é criado esse instrumento, que são as APACs, Área de Proteção da Ambiência Cultural. Então, nós temos o Corredor Cultural sendo criado ali nessa área. A gente vê ali a área do Porto, Saúde, Gamboa, Santo Cristo. Isso é feito nesse mesmo momento. E é interessante que isso se dá também no período da redemocratização. Então, tem uma participação da sociedade civil na criação dessas áreas de preservação. E é muito interessante, no caso da região portuária, a participação direta de moradores na definição dessas áreas. Esse instrumento de patrimônio foi um instrumento decisivo também para que essas populações que moram no tecido histórico pudessem resistir na área, na medida que esse ambiente construído passa a ser preservado. Então, a atuação do patrimônio histórico no centro do Rio de Janeiro, ela, pelo seu valor de proteção do conjunto urbano, desse valor do entendimento de que essa cidade comum é o bem cultural mais valioso, tem também impacto, teve, continua a ter impacto de caráter social, na medida que, essencialmente, na região do centro, a maior concentração de população está na região do Porto, é a menor densidade demográfica da cidade, mas continua a ser o ponto de maior fixação de população. E que tem, então, as suas casas, o seu ambiente protegido. E isso passa, essa lógica começa a crescer, o bairro de Santa Tereza é também protegido, a gente tem a Urca protegida. E isso, hoje, expandindo, a gente tem aqui o Leblon. Não sei se está um pouco escuro, né? Bem, aqui é o Leblon, a gente tem aqui nessa área aqui São Cristóvão. Então, de São Cristóvão ao Leblon, pegando esse arco do desenvolvimento central da cidade do Rio de Janeiro, 40% desse território é protegido pelo patrimônio. São 22 mil imóveis preservados, são menos tombamentos e mais preservados. Nós trabalhamos muito mais com imóveis preservados do que tombados. Ou seja, o interior do imóvel, sintetizando de uma maneira muito rápida, ele permite renovação. Entretanto, há sempre a preocupação de manutenção de espacialidades internas para, obviamente, não se produzir também um conjunto urbano escênico. O objetivo não é esse, mas o objetivo é a proteção dessa ambiência. Isso tem essa origem lá, isso vai reforçar, então estou falando do plano diretor de 92, isso vai reforçar a importância da paisagem. E a paisagem é, de fato, um elemento presente na cidade e orienta muito, inclusive, os cariocas, a sociedade carioca, na briga e na reivindicação por um desenvolvimento urbano que possa ser harmônico. Aí, contando um pequeno caos, isso é bem emblemático, inclusive, falando de novela. Então, você tem em 73, a novela O Espigão. Qual é a história da novela O Espigão? Então, você tem lá uma chácara, um sítio urbano onde tem uma grande figueira e a trama da novela se dá com dois núcleos dramáticos, que é o Rico, que é uma empresa construtora de mercado imobiliário, acho que era o Valmor Chagas. Eu não vou lembrar, não assisti a essa novela, mas é uma história bem interessante. E o outro núcleo se dá, então, com a família que tem lá a propriedade, que luta para não vender essa propriedade dentro da família, tem lá uma preocupação de se livrar, vender uma parte, uma briga interna. Isso é emblemático de uma luta que sempre houve no Rio de Janeiro contra a ideia do edifício em altura. A ideia da verticalização no Rio de Janeiro é uma ideia muito questionada. A gente vai ver isso também na região do Porto. A ideia da verticalização é uma ideia que a cidade combate e que acelerou, criou uma massa crítica desse tipo de combate exatamente nesse período, durante os anos 70. Por quê? Como contraponto à perda da capital, há a criação de uma nova legislação urbana que dava muito, que criava um incentivo e criou, a gente vê aí, isso explica alguns edifícios que a gente vê na lagoa, edifícios que fogem do gabarito. E isso criou um movimento de questionamento a ponto até de ter uma novela sobre isso. Isso implicou numa revisão da legislação, que é a legislação que é feita em 76, então, que de uma certa maneira regula a cidade hoje. Então, eu gosto muitas vezes de pensar que o Regula a Cidade do Rio de Janeiro foi uma novela. É uma ideia interessante. Essa ocupação tem outras áreas. A ilha de Paquetá também é protegida, Santa Cruz, e recentemente criamos a APAC do bairro de Marechal Hermes. É uma das primeiras experiências de bairro operário projetados. Fica na Zona Norte, início da República, feito em 1913. E eu gosto sempre de dizer que é uma excelente lição para o Minha Casa Minha Vida a gente olhar para o bairro de Marechal Hermes e imaginar que um bairro operário possa, depois de 100 anos, se converter em patrimônio cultural. Se o Minha Casa Minha Vida tivesse esse princípio de criar corpo cultural com o tempo, a gente já teria um bom, aí, alguns princípios. Bem, então, o Rio de Janeiro, a atuação do patrimônio vai sair do conjunto urbano, ela faz um deslocamento, ela vai crescendo para o ambiente cultural, para a paisagem. Isso, então, resulta no título da Unesco no ano passado, reconhecendo essa paisagem da cidade como de interesse da humanidade. E justifica a criação, a renomeação e umas mudanças estruturais no órgão que eu sou responsável, que é hoje o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Então, eu já gostava muito antes de ter... O nosso nome era Subsecretaria de Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design. Eu gostava muito de ter... Eu me orgulhava de ter arquitetura e design e intervenção urbana no nome do órgão que eu estava à frente. E hoje, mais do que me orgulho, eu fico preocupado de ter humanidade no nome do órgão. É uma escala importante, preocupante. Se olharmos para essa proteção da cidade do ponto de vista ambiental, que é esse cenário que nós temos, então, tem um posicionamento claro da cidade do Rio, que é de buscar um desenvolvimento urbano harmônico. Entretanto, temos aí alguns cuidados, principalmente no que fala região central. Se essa atuação do patrimônio se dá na região do centro, preservando esse tecido urbano desde os anos 80, se essa área não tem definição de uso do solo, de zoneamento desde os anos 60, essa área vem reproduzindo uma área de centro financeiro, é o que orientou a ocupação dessa área. Isso significa que hoje o centro do Rio é de baixa densidade, protegido pelo patrimônio e de um caráter exclusivamente de comércio e de serviço. vai ter presença de ocupação habitacional no conjunto de morros, então, da região do porto. Isso traz um ponto, então, de atenção e de reflexão, que é o porto traz cada vez mais, e ele é concretamente a materialização de um retorno da cidade para a região do centro, mas ele traz problemas que são, mas ele também mostra problemas que são duros nesse momento de reocupação e que mostram até fragilidades de mecanismos urbanos para lidar com isso. Em vermelho, são imóveis em risco na região da Lapa. Um esforço que a gente fez lá no início do trabalho, em 2009, de identificar um mapeamento de risco na região do porto. Então, o porto, ele tem esse significado para o Rio de Janeiro, ele não interrompe o fluxo em direção à Barra ou à Zona Oeste, mas surge uma nova cabeça que olha para a cidade. Então, o Rio de Janeiro é hoje uma cidade com duas cabeças e essa quimera urbanística é muito interessante, porque surge um novo olhar e que estabelece o desejo, a cidade desejada na região central. Então, temos muitas... Eu faço muito internamente essa crítica dentro da prefeitura, temos muitas críticas ao que surge como imagem da região do porto com torres corporativas, mas fato é que essa área passa a se converter em local de desejo e essa é uma dimensão interessante de ser trabalhada. Isso tem aparecido em métricas do acompanhamento da gestão urbana. Licenciamento na região do centro, emissão de alvará, significam, então, novas atividades econômicas, tudo isso vem crescendo na região do centro de uma maneira muito acelerada de 2009 para cá. Mais uma vez, contextualizar, em 2009, nós temos um ano pós-crise de 2008. Então, hoje, eu não sei qual vai ser o pós-2013, mas nós tínhamos ali um cenário do ponto de vista do ambiente financeiro, que era o fim do mundo. Eu acho que isso, aparentemente, está superado, inclusive a gente reproduzindo mais ainda as situações que levaram a essa condição de crise em 2008. Mas esse era o contexto em 2009 e o fato da cidade orientar o seu desenvolvimento para a região central, tendo o porto, então, como um magneto urbano importante, tem reorientado novas lógicas na cidade. Então, não é o fim desse esparramamento urbano, mas é a possibilidade de uma reocupação da região do centro do Rio, que é uma, repito, de baixa densidade e também de baixa densidade construída. A gente está falando de um centro de tipologia do século XIX, de alturas de térreo mais três, térreo mais quatro pavimentos. Excetuando a área do centro financeiro, que é muito pequena territorialmente, esse é o perfil extensivo da região do centro, um centro de baixa verticalidade. É importante ocupar essa densidade construída que existe. Bem, então a gente vê aqui de novo o perfil de ocupação. Nós vemos aqui a sobreposição com as áreas de proteção. Então, quando do início da operação urbana consorciada e conhecendo um pouco as experiências brasileiras, principalmente as experiências aqui paulistas, conhecendo também o arcabouço teórico de crítica a esse tipo de modelo, nós lá no patrimônio, no início dessa operação, fizemos uma luta muito intensa para a obrigação de destinação de recursos. Acho que vocês já estão familiarizados com a CEPAC, com esses títulos que trazem recursos para a operação. Está todo mundo familiarizado com isso, CEPAC? Como é que regula essa transformação do centro do Rio? A Prefeitura estabeleceu parâmetros básicos de altura e parâmetros máximos. Esse intervalo você compra com título que é operado na Bolsa de Valores, que é a CEPAC. Isso é constitucional, legal, definido, regulamentado em Estatuto das Cidades. E isso produz o recurso que é obrigatoriamente aplicado na área. Então fizemos conhecedores dessas condições de pré-existência da região do centro, sabedores de que a população mora nessa área histórica. A gente fez uma luta ferrenha para a criação de mecanismos destinados diretamente ao patrimônio cultural. E nós conseguimos, então, morder 3% desses 3,5 bilhões de reais. Isso trouxe para a região do Porto um universo de pouco mais de 110 milhões de reais de investimento em patrimônio cultural nesse território. O programa federal, que é o PAC das Cidades Históricas, são 150 milhões para o país inteiro para recuperação de patrimônio cultural. E até hoje não saiu. Bem, nós temos, então, hoje um cenário muito bom para essa recuperação do patrimônio cultural. E é curioso observar, então, algo. Eu quase fui demitido quando eu fiz essa luta, essa defesa. E hoje é reconhecido como uma... O que foi uma importante decisão, porque eu acho que se existem problemas na operação do Porto, entretanto, elas são complementadas pelo resgate da identidade, da cultura e do patrimônio cultural dessa área. E eu vou mostrar aqui rapidamente algumas imagens dessa intervenção. E no início do nosso trabalho também... No início do nosso trabalho, também como patrimônio cultural, nós, olhando para o que se anunciava, então, na região do Porto, essa fase 1, como chamamos, é a fase 1 de renovação urbana, de requalificação do espaço público e da infraestrutura, que vai aqui da Praça Mauá até a Barão de Tefé. Sacadura Cabral está aqui. Nós vamos criar uma estratégia de simbiose com essa área e concentramos o nosso esforço aqui na Praça Tiradentes e na Lapa para requalificar essa área, com o objetivo de criar uma articulação norte-sul, articulação, inclusive, histórica, a Barão de Tefé, com Camerindo, com a Avenida Passos. Esse sempre foi um eixo de articulação importante da região do Porto. Então, o que eu disse lá no começo, a definição do perímetro do Porto é uma abstração para se produzir a operação e o investimento no território. Eu até comentei isso com o Clóvis, acho que é sempre muito importante, pensando em estudos para a área, intervenções na área, entender como é que o Porto se articula com o centro do Rio. Essa é uma articulação muito importante e nós concentramos o nosso esforço de trabalho como patrimônio aqui e aqui. E hoje a gente observa que esse tronco norte-sul é onde concentram, essencialmente, a maior parte dos licenciamentos novos na região. Então, isso de fato, como imaginávamos na época, a gente conseguiu estimular um pouco aqui um eixo de ocupação que sai da região do Porto. Esse é um fenômeno que também acontece na Cidade Nova e que também está acontecendo em São Cristóvão. Isso é muito interessante de observar. Na medida que investir na região do Porto significa, do ponto de vista do mercado imobiliário, você ter que adquirir esses títulos, todas as áreas disponíveis que não são Porto e que não necessitam adquirir títulos estão hoje muito superaquecidas e já desenvolvidas. Então, a Presidente Vargas, com terrenos ociosos, desde 1945, tem hoje já novos edifícios e ela praticamente toda em termos de licenciamento completo. Então, desde 1945, a Presidente Vargas tem a ocupação até a Avenida Passos Consolidada e usos estranhos na Presidente Vargas. Depósito de carros do Detran, ferro velho, cluster de oficinas mecânicas de táxi, circo, terreirão do samba, isso na principal avenida da região do centro do Rio. Hoje, esse cenário é radicalmente distinto, porque, obviamente, passa a ser área disponível sem ter a necessidade de adquirir o título. Isso também está acontecendo na Cidade Nova, um projeto urbano ali do final dos 70, tomou corpo no início também dos anos 80. Há áreas ainda ociosas, que hoje já estão também praticamente licenciadas. E também um fenômeno acontecendo na região do bairro de São Cristóvão. cuja legislação já havia sido refeita com PEU. PEU são planos de estruturação urbana, que é um mecanismo que a Prefeitura utiliza para definir novos parâmetros para um território, especificamente para grandes regiões, bairros, regiões administrativas maiores. Isso também aumentou o aquecimento, essa transformação do bairro de São Cristóvão. Então, é muito interessante ver o porto como uma manifestação, de fato, de desejo por essa região. Bem, esse é um pouco o nosso planejamento no patrimônio. Eu vou passar isso um pouco rápido. Nós tínhamos, então, essa denominação de Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design. Esse acervo que a gente precisa cuidar é essencialmente de imóveis privados. Isso traz muitas dificuldades. O único benefício é a da isenção de IPTU, você recupera o imóvel. E a gente mudou um pouco o nosso modo de atuar, requalificando o espaço público e, com isso, conseguindo atrair novas vitalidades e, consequentemente, recuperando o patrimônio. No caso específico da Praça Tiradentes, a gente pegamos um próprio municipal e dedicamos ele ao tema do design. É um espaço aberto, um pouco parecido. Não é um centro cultural, na forma como a gente imagina. Ele é essencialmente um espaço vazio, com precariedades, mas com uma amarração curatorial muito precisa. E esse espaço hoje é um espaço muito vivo e começou a produzir um efeito também de vitalidade na Praça Tiradentes. Só para dar um panorama maior. Sobre essa região do centro. Bem, então, na região do porto, falando especificamente sobre patrimônio, nós vamos... A gente tem um cenário muito bom dessa recuperação. Esse é o Jardim Suspenso do Valongo. Vocês já foram lá? Como é que está isso? Vão lá? Vão lá. Tá, então, já estou aí à disposição de levá-los lá. E, segundo, esse é um espaço importante para conhecer. Isso, o Jardim Suspenso do Valongo, aqui é a Rua Camerino. A Rua Camerino, ela é aquela articulação que eu mostrei para vocês lá do porto para o centro histórico. Ela é largada em 1906 por Pereira Passos, que dá a última feição da região do porto. Ele, então, é feito um corte nessa vertente do Morro da Conceição. Esse é um muro de contenção que abriga em cima um jardim romântico. Projeto do arquiteto-paisagista Luiz Reis, que vai utilizar a estatuária do cais da Imperatriz, que estava um pouquinho mais à frente. Então, hoje, ele está restaurado. É um espaço que vale a pena visitar. Ele é um jardim romântico. É interessante observar, então, esse valor ali do romantismo, esse pressuposto da criação de uma natureza controlada. Isso aparece na técnica do rocaile, que é uma técnica que se utiliza de argamassa, cimentícia, para criar elementos falsos da natureza, rochas, tronco de árvore, cascatas. Isso é como uma Disney, então, de uma certa maneira. Mas é interessante observar como isso ilustra bem a função do vazio do espaço público como local do encontro, como local da realização de uma vida harmônica na cidade. Jardins românticos, a gente vai ter também no Rio de Janeiro o Campo de Santana, Quinta da Boa Vista, próprio Passeio Público, cujo desenho traçado inicial do mestre Valentim é também refeito depois por Glaziú, isso lá na Rua do Passeio. Esse é um elemento bastante presente no Rio de Janeiro. E é um espaço relativamente pequeno, são 1.500 metros quadrados. Tem aqui essa casa, que é a Casa da Guarda. Era um espaço totalmente deteriorado e hoje ele está restaurado. Estamos hoje trabalhando para que esse imóvel venha abrigar uma parte do acervo arqueológico também da fase 1 do Porto. Também tem uma função política de apagar a memória da região do Porto como um importante complexo de mercado de escravos. logo em frente ao Jardim, que ficava o antigo Largo do Depósito, hoje Praça dos Estivadores, e que era o epicentro desse mercado de escravos no Rio de Janeiro e nas Américas. A gente vai ter nas Américas Valongo, Porto e Nova Orleans como os principais portos de chegada de escravos nas Américas. Chegavam aqui no Rio, iam para Prata, iam para outros lugares, iam para o Caribe. E esses eram dois pontos importantes e esse mercado movimentava essa região, essa atividade econômica, que já era entendida como desumana. Nunca houve esse entendimento da escravidão como um produto. Há um entendimento, historicamente isso é mostrado, há um entendimento de que eram, sim, seres humanos, entretanto, negociados e trabalhados por uma outra lógica. E isso ordenou boa parte da ocupação da região do Porto, especificamente essa área que vai da Barão de Tefé, Camerindo, e que pega também o trechinho ali da Rua Pedro e Ernesto. Essa estatuária que vocês veem, então, é o projeto do Granjão de Montigny, do Cais da Imperatriz, que é um cais festivo para receber a Imperatriz Tereza Cristina, também estrategicamente situado em cima do antigo Cais do Valongo. Então, são aterros em cima de aterros, e esse do Cais da Imperatriz tem essa função, feito em 1843, ele tem essa função de também apagar um pouco dessa memória, a gente já está falando da República, o que se quer, o que mais se deseja é apagar essa memória escravocrata. Esses são os galpões da Gamboa, eles ficam atrás da cidade do Samba, foram as primeiras estruturas de grandes docas na região do Porto, isso é em 1889. Esse é o saco da Gamboa, é feito esse primeiro aterro, que vem até aqui. Aqui havia um túnel ferroviário, que vinha do outro lado da Presidente Vargas, e você tinha aqui, então, onde é a cidade do Samba, que está para cá, você tinha um pátio ferroviário de giro, que levava, escoava, então, o produto é café, escoava café para os armazéns da linha do mar, e aqui você tinha uma grande logística, esse é um dos primeiros grandes docas que são feitas. Esse é um modelo que começa a substituir os trapiches. A gente vai ter também na Barão de Tefé, a doca, originalmente a doca Dom Pedro II. Estava em ruínas, são galpões de feição, galpões ingleses, de tijolos, de alvenaria, e eles estão hoje restaurados, tudo graças a esse mecanismo lá do recurso. Inclusive, a composição foi restaurada, eu não estou com fotos recentes, isso é do final do ano passado, eles estão já prontos, e agora a gente está fazendo uma discussão sobre a utilização. Essa, um pequeno detalhe aí de patrimônio cultural, muitas vezes, qual é o conteúdo que vai, se fala da restauração sustentável, qual é o conteúdo que vai dar vitalidade a essa restauração. É interessante observar que, esse é um caso, onde nós não tínhamos essa definição, entretanto, a gente tinha o recurso, a gente tinha os projetos, e essa é uma lógica, do ponto de vista de gestão, que você precisa atender. Você tem o projeto, eu tenho os recursos, você tem que colocar o bloco na rua. Então, a gente fez, é interessante observar que hoje a gente tem uma fila de manifestações de interesse para esse espaço, que vão desde fazer um mercado, até centros culturais, até centros de convenções. É interessante, a gente aconteceu também no Automóvel Clube, sobre isso. Muitas vezes, o poder público deixa de fazer uma restauração, porque não consegue definir o uso. Ou, quando define, define de uma maneira equivocada, ou, então, usa sempre o motivo único de espaço cultural. Então, a gente já tem aí, isso não foi planejado, mas são cases interessantes de observar, como, na medida que o edifício passa a ser restaurado, você começa a ter uma manifestação da sociedade, do mercado, para utilizar aquele espaço. E é uma situação melhor, mais orgânica, como gestão pública, você escolher entre propostas do que você atribuir esse uso, que, estatisticamente, não costuma dar muito certo. Bem, esse é o Centro Cultural José Bonifácio, outra história curiosa, final da Guerra do Paraguai, a Associação Comercial do Rio de Janeiro quer doar uma estátua equestre para Dom Pedro II. Isso fica na rua Pedro Ernesto. Ele recusa, a maquete está lá no Museu Histórico Nacional no Rio, e pede que se façam escolas. São feitas oito escolas, que são as primeiras escolas públicas do país. As escolas, até aquele momento, eram mantidas por ordens religiosas, e essas passam a ser escolas públicas. Isso é 1800, eu não tenho a data certa, mas é final da primeira década de 1800, 1818, talvez. Não, Guerra do Paraguai, 70. Isso é 1880. São feitas as oito primeiras escolas públicas. Mas, no início dos anos 70, ele passa a ser um espaço cultural dedicado à cultura negra. Ele foi também recentemente restaurado. Tem essa escada que é magnífica e foi feita também uma restauração primorosa. Ela é uma helicoidal dupla, toda em madeira. Qual ação ali? Não, não, não. Essas são freguesias populares da época. Então, essa era uma freguesia popular. A outra é São Cristóvão, a outra é Irajá, a outra é Botafogo. E uma outra é Ana Glória. Algumas já se perderam. Hoje existem seis escolas. Isso está também restaurado graças a esse recurso. Bem, arqueologia. Essa é uma parte que dá muito trabalho fazer essa gestão. E o Porto tem produzido conhecimento histórico em profusão. À medida que você precisa melhorar a infraestrutura, a gente começa a ter um acervo, um dos maiores acervos de arqueologia urbana sendo encontrado. Esse é um caso bem interessante. É a pedra fundamental da doca Dom Pedro II, que lavra o início das obras em 1871. E nós encontramos a pedra, um bloco de granito, por um metro e meio, por um metro e meio, pesando duas toneladas. Com essa marcação no meio, a gente rompeu esse lingote, que é essa barra aqui, que lacra essa caixinha. Abrindo a caixinha, tinha uma outra caixa de madeira. Abrindo a caixa de madeira, uma outra caixa de chumbo. E dentro, um bolo de papel machê. Isso é na Biblioteca Nacional. E dentro se encontraram, então, os jornais. Esse era muito comum na época. Eram cápsulas do tempo. A gente encontrou, então, um bolo de papel machê. Esse material veio aqui para São Paulo. Foi para o IPEM para receber lançamento de cobalto, 60, para se matar a matéria orgânica presente nesse material. Um fenômeno muito curioso. A matéria orgânica começa a se reproduzir. Ela descola da matéria inorgânica. E o jornal fica seco. Aí, nesse momento, caiu desse papel machê moedas. São moedas banais. Você encontra na feira de antiguidades da Praça XV do Rio de Janeiro. Entretanto, elas foram guardadas lá em 1871 para que algum ponto no futuro fosse encontrado. A gente tem um acervo arqueológico em construção, do ponto de vista de narrativa da cultura negra, do mercado de escravos, de vida do cotidiano, da ocupação doméstica dessa área. De proteção, canhões. Já encontramos seis canhões. Isso é bem, eu digo para vocês, é bem divertido no cotidiano do trabalho. Dá uma super dor de cabeça depois para fazer. Continua dando. Mas isso é muito interessante. Aí eu fui fazer uma pesquisa. A gente achou essa matéria do Globo, do jornal. De 1985, o Moinho Fluminense faz lá uma reforma e acha um canhão. E você lê a matéria, não há nenhuma manifestação de nenhum órgão de patrimônio, nenhum historiador, nenhum pesquisador. É uma matéria de ignorantes. Feita por um ignorante para outros ignorantes e todos acertados na sua ignorância. Então, é muito interessante observar, e eu gosto muito de dizer isso dentro do ambiente de patrimônio cultural, que essa dinâmica urbana da região do Porto tem produzido muito conhecimento. Nós sabemos hoje mais sobre a história da região do Porto do que sabíamos antes de 2009 em função dessa dinâmica urbana. A estagnação urbana, ela cristaliza formas inanimadas, ela cristaliza os edifícios. Entretanto, ela não produz conhecimento. O conhecimento, ele produz e o patrimônio é feito a partir da ação do homem. O conhecimento surge quando há uma ação do homem, quando lá chegamos e investigamos e a gente constrói esse conhecimento e a gente, com isso, constrói a nossa história de uma maneira retroativa. Ou seja, isso é muito importante de ser observado, porque há sempre muitas críticas ao processo de revitalização, ao processo de requalificação urbana. Entretanto, essa é uma lógica, entendo do ponto de vista urbano, mais interessante de ser perseguida. E a região do Porto, ela vivia esse contexto, um contexto de desfuncionalização do aterro e das atividades portuárias, condenando essa população residente a uma degradação acelerada e que estava cada vez mais acentuada. Não é à toa que, durante o processo de construção da operação urbana, no início, diversas audiências públicas, e recentemente tivemos uma nova e grande audiência pública no Ministério Público Federal, é muito interessante observar a manifestação dos moradores mais antigos. Eu nunca vou me lembrar de uma audiência pública, onde havia um morador que morava na região do Porto há quatro anos e que saiu de Santa Tereza porque gostava da possibilidade da invisibilidade da região do Porto. É uma dimensão intelectual a ser respeitada. Eu entendo esse desejo pelo anonimato na cidade. Agora, eu me lembro que, na mesma audiência, um senhor que nasceu na região do Porto, de mais de 70 anos de idade, está muito preocupado com a infraestrutura de incêndio da área. Então, a construção da operação com audiências públicas se deu no início com muita contestação e eu digo para vocês que ela é bastante apoiada pelos moradores, na perspectiva que isso traz uma nova centralidade, traz um aquecimento da área, que tem dentro muito e é, de uma certa maneira, estruturado por um desenvolvimento imobiliário, mas existem outras dimensões, como criação de empregos, como um aquecimento dessa própria economia local. Um bom exemplo disso é no caso do Museu de Arte do Rio, onde um terço dos empregos são, por enquanto, até o momento, são 60 empregos criados. Mais de um terço desses empregos são para pessoas da área e saiu recente uma nova chamada de procura de empregos e a população local tem se apropriado disso. Uma outra dimensão, então, importante que vai surgir com, não vou chamar de descoberta, mas com a revelação do cais do Valongo, os mapas já mostravam a presença, que é o cais dessas pedras maiores, regulares, aparelhadas, são do cais da Imperatriz e essa estrutura de pedras irregulares, agitas, o pavimento do pé de moleque, são do cais do Valongo. Todos os mapas mostravam a presença dessas estruturas arqueológicas, então não foi uma descoberta, mas foi uma revelação importante, e principalmente pela extensão e a qualidade de preservação dessas estruturas. Isso mudou o projeto urbano, principalmente o viário dessa área, foi totalmente descartado, aqui era uma nova via, essa nova via foi totalmente descartada para que esse espaço fosse aberto. Isso, então, aparece de uma maneira muito contundente, como mostrando a relevância da cultura negra nessa área. Isso, então, estimulou a gente a criar esse circuito, um processo em construção, e foi feito, junto com a comunidade negra, a criação do circuito histórico e arqueológico da celebração da herança africana. No dia da inauguração, teve a primeira lavagem do Valongo. A gente criou essa data da lavagem do cais do Valongo no calendário oficial da cidade. Esse ano já tivemos a segunda lavagem. É um dos raros patrimônios materiais da cultura negra no país. A contribuição negra se dá na nossa linguagem, gastronomia, nosso modo de ser. No caso, por favor, não me entendam mal, mas no caso dos cariocas, isso, inclusive, aparece no corpo. Eu tenho vontade de registrar a ginga carioca como patrimônio material, mas essa corporificação da cultura negra está entranhada em nós. Mas, entretanto, tem uma lacuna que é do ponto de vista de patrimônio material. A população escravizada, ela construiu o patrimônio do homem branco, ela não construiu o seu próprio patrimônio. Então, esse é um patrimônio muito importante. No contexto internacional, a gente está até vendo com a Unesco a possibilidade de ser também uma candidatura de patrimônio da humanidade. Essa coluna anelar, ela é colocada por Pereira Passos para marcar o cais da Imperatriz, quando ele faz, então, o último aterro. Então, aqui, esse é um espaço bem interessante de visita para observar essas diferentes camadas de sobreposição, de transformação de cidade. Essa camada superior é a camada republicana feita por Pereira Passos, mas ele marca com essa coluna anelar a localização do cais da Imperatriz. O cais do Valongo, ninguém queria marcar a sua lembrança. Então, do ponto de vista do agenciamento do sítio, tivemos uma preocupação de produzir um espaço de proximidade, de celebração, evitando um tratamento de forço para o sítio arqueológico, um espaço que pudesse ser, além de contemplativo, muito ativo e muito vivo, é o que vem acontecendo. É, o projeto, a gente faz uma concepção inicial e tem o desenvolvimento do projeto por um escritório, o desenvolvimento é do escritório ópera-prima. A gente lança essas bases, dá as diretrizes do projeto, é uma condição de, eu adoraria fazer os projetos dentro da prefeitura, a gente não consegue fazer todos, nesse caso a gente definiu. Então, os parâmetros, fiz um lançamento de desenho urbano, dessa proximidade, a escadaria, rampas, e o projeto básico é do escritório ópera-prima, que ficou encarregado por essa parte aí, na Barão de Tefé. E hoje há um circuito de visitação, isso sai do Museu de Arte do Rio, e essa visitação tem intensificado cada vez mais. Bem, então esse é o circuito que eu mostrei, que eu falei com vocês, vou passar isso um pouco rápido, estou me alongando, a Pedra do Sal, repito, estou à disposição para levá-los lá, vale a pena visitar esses lugares, são lugares singelos, mas mostram a dimensão mais interessante nesse processo de revitalização do porto, e o trabalho que a gente procura fazer dentro da prefeitura e para a sociedade, é mostrar como esse valor cultural, ele tem capacidade de influenciar e de reorientar um pouco a lógica global que define essa revitalização. Essa revitalização já está feita com o dinheiro da estrutura urbana? O patrimônio cultural, sim, e todo o beneficiamento de infraestrutura é feito a partir dessa modelagem. A área teve uma definição, então, de novos parâmetros edilícios, novos gabaritos, se chegou a uma conta dessa quantidade de CEPACs existente, que corresponde ao estoque de área, então, disponível, o que aconteceu? A prefeitura preferiu um caminho conservador, que foi negociar todos esses títulos com a Caixa Econômica, utilizando o recurso do FGTS. Por que conservador? Porque a prefeitura poderia ser ela a operadora na Bolsa de Valores. Aí vamos falar aqui, eu também não sou muito familiarizado com esse ambiente financeiro, mas a lógica é bem simples. A prefeitura tinha esses títulos e eu posso negociar esses títulos no mercado, significa você sofrer as influências do mercado. A prefeitura optou por um encaminhamento conservador, deixou de ganhar, porque não está na operação do risco, entretanto, produziu lá, logo de início, esse checão de 3,5 bi, e isso, então, para a lógica de gestão e de beneficiamento da infraestrutura da área, isso foi muito bom, tendo como uma decisão correta, porque possibilita que você possa... São investidos lá. São investidos lá em infraestrutura. Isso permita que, do ponto de vista de condução de obra pública, você possa saber que você tem um fluxo financeiro assegurado. E a gente tem... CEDURP, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região portuária. Adoraria gerir esses 3,5 bi, mas a gente não gere nem esse recurso que a gente mesmo criou, mas a gente definiu o planejamento de recuperação de patrimônio material e imaterial, e a CEDURP segue esse nosso planejamento. É perfeito? Não, não é perfeito. Às vezes, há um tensionamento, mas o resultado tem sido bom. Mas não, pode trabalhar isso ou não é que o lugar que você tem que ir? Está escrito. A gente não tem... A gente tem até um assento nessa gestão, mas é uma proporção desequilibrada. A gente não tem, de fato, poder final. Mas, deixa eu dizer uma coisa. Nessa região da altura urbana, os terrenos não eram da prefeitura? Não, os terrenos... E daí, quando você faz o CEPAC, não é o dono do terreno que tem aqui? Ele tem o terreno. O CEPAC é da prefeitura. Ou ele compra, ou ele vende o terreno, ou ele compra, entendeu? Então, vamos lá. Esse aterro, a cidade era Distrito Federal. Esse aterro é feito, então, na cidade como capital. 65% dos terrenos da região do Porto pertence à União. O município tem a menor parte. 65% da União, 20 e poucos do estado, a menor parte do município. Essa região é estudada... O primeiro grupo de trabalho é de 1979. A primeira ação efetiva é a criação da APAC Sagas, 80 e poucos. E você tem aí, nesse período, por diversos governos, várias iniciativas de projeto para a área. Entretanto, o aspecto fundiário nunca foi tocado. E nunca conseguiu se produzir uma base consensual política para que isso fosse negociado. Eu estou dizendo algo que é, simplesmente, você sentar na mesa com essas outras esferas de governo e você, então, ter a concordância, no caso da União, com esses projetos e com essa transformação. Isso nunca aconteceu. Então, eu quero aí, de novo, chamar para essa reflexão. Obviamente, há sempre um desejo da nossa parte por ver um projeto muito coeso para a operação, para uma remodelação desse tipo. Entretanto, uma parte decisiva para essa operação é um entendimento político. E, do ponto de vista de operações desse tipo, de processo de revitalização desse tipo, essa dimensão, entendo muitas vezes por nós, arquitetos, ela é subdimensionada ou subvalorizada, de modo que a gente não deixa que ela venha à mesa e ela possa surgir. E ela, entretanto, é decisiva. Vou usar um outro exemplo que eu acho que é bem interessante sobre isso, falando sobre áreas informais e favelas, no caso do Rio de Janeiro. Então, eu falei dessa experiência do Favela Bairro, uma experiência importante. Entretanto, o aspecto da política de segurança pública nunca foi atacado de fato. Então, nós temos diversos casos de favelas reurbanizadas, com infraestrutura, com nova qualidade de espaço público, com equipamentos sociais, que se perderam de uma maneira vertiginosa, porque aquilo não era, de fato, espaço público. Porque o espaço público não é uma construção física, é uma construção, antes de tudo, política. E se você não constrói isso dessa maneira, quaisquer intervenções físicas que venham a acontecer ali, elas são acessórias a essa dimensão principal. Na medida que você começa a ter uma política de segurança acontecendo, você, de fato, começou a construir espaço público nessas áreas, na medida que a decisão de ir e vir era livre. Então, o que era a nossa comum da prática profissional, por exemplo, falando de Favela Bairro, que era ligar para a associação de moradores e marcar a hora, isso não é mais necessário. Você simplesmente vai. Então, essa construção, ela é muito importante em projetos desse tipo. E ela foi, então, ela é emblemática no caso, hoje, do processo de pacificação da cidade e é também emblemática no caso da Operação Urbana do Porto. Poxa, a coisa só é possível de acontecer quando você conseguiu primeiro construir esse ambiente de entendimento político. Acho que essa é sempre uma reflexão importante para a gente entender, então, o papel do projeto e da transformação do território, que precisa ter, em algum momento, um vaso comunicante ou influir ou estar estruturado por uma dimensão política. Acho que a ingenuidade não levar essa dimensão em consideração, do ponto de vista da gestão da cidade, eu acho que a gente acaba reproduzindo um modelo aonde nós, como profissionais, nos entendemos como os grandes detentores do conhecimento sobre essa idade e os únicos com a possibilidade concreta de nela intervir. E eu acho que não é bem isso, eu acho que esses casos mostram bem essa dimensão. Então, vamos chegar lá. Então, só para fechar esse raciocínio, esse é o Museu de Arte do Rio, Palacete Dom João VI, bem tombado, projeto Tiago Bernardes, Bernardes Jacobsen. Aí a gente, como patrimônio, também procurei, a gente procurou muito ter uma... permitir com que a arquitetura pudesse aparecer conforme estava sendo pensada. Muitas vezes, a gente sabe, a atuação do patrimônio passa a restringir essa possibilidade de renovação e transformação. É um equipamento bem hoje visitado, esse é o Palacete como estava antes. Bem, aqui tem uma parte sobre Praça Tiradentes, eu não vou mostrar isso para vocês, mas também é algo interessante de ser observado. Então, antes de entrar aqui no aspecto da mobilidade, vamos... Diga, por favor. Então, eu vou passar bem rápido, eu sei que eu estou me alongando, mas eu acho que é importante ver esse panorama geral. Então, como eu falei sobre mobilidade, esse é um dos principais legados desse calendário internacional da cidade. A cidade está realizando hoje o que foi projetado por Doxíades na época do governo Lacerda, que era o plano das linhas policromáticas. A gente fala linha vermelha, linha amarela, porque isso é feito lá em 65. E essa transposição norte-sul, aqui é Barra da Tijuca, Baixada de Jacarepaguá, aqui em Zona Norte. Hoje, a Transcarioca, que é essa linha, ela segue esse modelo conceitual do plano Doxíades, feito em 65. A cidade está agora, finalmente, completando essa visão. Esse plano que tinha na sua concepção inicial um caráter rodoviarista. No início dos anos 70, começam estudos, então, para ser uma linha troncal baseada em transporte público, em ônibus, e hoje ela está com um planejamento de BRT. Então, esse é o planejamento dos BRTs da cidade. Esse é o trecho já realizado, que é a Trans-Oeste. Aqui aparece de novo aquilo que eu falei das duas cabeças, essa quimera da cidade que ainda olha para a Zona Oeste, mas olha também de novo para o centro. Então, isso significa, assim, um vetor possível de expansão. A gente, 15 dias atrás, tivemos, então, depois do Papa, e do problema da não utilização daquela área que era prevista aqui, Campus FIDEI, o nome é bem próximo até, como trocadilho, deu um problema, coisa ferrou, vamos dizer assim. Então, isso até chamou a atenção para a necessidade de olhar o planejamento maior dessa área. E, então, a gente conseguiu aí, na semana passada, então, ter um decreto do prefeito, criando aqui uma área de especial interesse ambiental, congelando licenciamentos por 180 dias, para que a gente possa estabelecer aqui bases para ocupação, para uma possível ocupação dessa área. porque fato é que a Trans-Oeste vira um vetor importante dessa ocupação. Por que, então, fazer esse vetor? Por uma dimensão, de novo, social e uma dimensão humana. Há uma ocupação dessa área, que é São Cristóvão e Campo Grande. Essa ocupação é histórica. A cidade do Rio de Janeiro começa aqui, mas começa aqui ao mesmo tempo. A cidade do Rio de Janeiro é um território com água, um retângulo com água nas suas três lados. Então, é um porto protegido da Bahia, é uma frente-maria aberta de mar atlântico e a Bahia de Sepetiba. Então, a ocupação do Rio de Janeiro é aqui, mas é aqui ao mesmo tempo. Aqui ficava a Fazenda Imperial de Santa Cruz e, por aqui, escoou uma boa parte importante da produção das Minas Gerais, que iam inicialmente para Paraty e, em um dado momento, passam a vir aqui para a Fazenda Imperial de Santa Cruz. 80% da população escrava da cidade durante o período da colônia ficava nessa área. A antiga Estrada Real de Santa Cruz, eu chamo da nossa Broadway Invertida, é uma malha que existe hoje ainda na cidade, uma sucessão de avenidas, São Luís do Gonzaga, Dom Helder Câmara, que saem daqui de São Cristóvão e vão até lá. Isso é presente ainda hoje, eu chamo de Broadway Invertida, porque não se deu aí o ápice da nossa realização como cidade, mas o contrário, é uma área muito degradada, a menor IDH da cidade, com diversos problemas. Bem, mas a cidade sempre teve essa escala e há, então, uma ocupação humana aqui que é histórica. Há necessidade de fazer com que essa população possa chegar à Barra, que é uma centralidade importante no Rio, é uma centralidade que cada vez mais, também há possibilidade de se converter em uma centralidade metropolitana, é um ponto de geração de empregos. Eu digo isso já porque as críticas são muito comuns nesse sentido, ah, por que o BRT em função da Barra? Existem outras malhas, a malha ferroviária, a malha de metrô que cobre essa área, mas esses são centros importantes no Rio. Há o centro histórico, Copacabana é uma outra centralidade importante, a Barra é uma outra centralidade importante, aqui no meio, Madureira é uma outra centralidade importante. Quando eu digo centralidade, eu estou dizendo que são os pontos de maior arrecadação do ICMS, são grandes áreas de comércio e serviço e grandes áreas de que produzem empregos, as pessoas precisam estar onde o emprego está. Então, essa é a malha de BRTs e essa malha entra também na região do centro, com o BRT Transbrasil. Então, essa nova mobilidade, ela era prevista, é muito interessante isso, ela era prevista no início da operação do porto, de novo, na medida que o projetado para a região portuária é muito mais estratégico do que desenhado, isso era pensado nesse conjunto, nesse arcabouço de intervenções, entretanto, esse planejamento, ele se desenvolveu em paralelo e ele tomou corpo porque ele se mostrou viável. O que eu quero dizer viável, por exemplo, no caso do VLT, as contas, os investimentos, as operações, se mostraram que era possível, de fato, trazer esse resgate da mobilidade baseada em bondes. Isso é um panorama, um retrato bem, uma fotografia bem próxima desse canteiro de obras, a gente tem, está mais ou menos, com esse universo aí, de 30 frentes de obras, toda semana tem uma novidade, fechou tal rua, o trânsito de tal loucura no Rio de Janeiro, passar isso, a gente já viu, o sistema, a demolição da perimetral é baseada na criação de um túnel, que vai ligar, então, a Praça 15 até a Rodrigues Alves e esse é o poço de serviço do túnel da Via Expressa, que é como a gente está chamando. E há também a construção da via binária, que é essa que acontece em paralelo a Rodrigues Alves, aonde vai passar aqui o VLT e que vai dar conta desse fluxo interno intraporto, vamos chamar assim. Esse fluxo da perimetral é um fluxo que ele desce para o resto do chão, primeiro num trecho em túnel, e ele vai aflorar mais ou menos aqui nesse ponto e ele passa a ser, então, o resto do chão desse ponto daqui para lá. Então, esse fluxo desce da via elevada e vem para o chão. Vícius Rodrigues Alves, o pensamento para ela é dela reforçar o seu aspecto de Via Expressa. Essa foto já está desatualizada, esses túneis já estão prontos, alguns trechos da perimetral, algumas rampas já começaram a ser demolidas, essa parte está bem acelerada, que é da Praia Formosa, essa é a Francisco Bicalho, Avenida Francisco Bicalho, aqui onde está o máximo potencial de verticalização, que a gente vai ter aqui na área do gasômetro, na área da rodoviária, são 150 metros de altura, São uma das maiores alturas da cidade hoje. E aqui é onde foi feito o projeto do, via do concurso do Porto Olímpico. Vou aproveitar aí para rapidamente contar essa história. Por que, então, o planejamento olímpico não levou em consideração essa área? A resposta já respondi antes, porque para o Comitê Olímpico Internacional é importante você mostrar a gestão do solo da área, que é o epicentro da atividade portuária. Então, o Parque Olímpico, é importante que a cidade tenha controle sobre esse terreno. Essa candidatura é feita antes dessa possibilidade de acordo na esfera política sobre a gestão dos terrenos dessa área. Então, o município só tinha gestão sobre uma grande área desse porte no autódromo de Jacarepaguá. Então, o projeto das Olimpíadas é feito anteriormente e ele, então, por isso, ele aponta o Parque Olímpico no autódromo. A cidade ganha e a prefeitura inicia um processo, então, de questionamento junto ao Comitê Olímpico Internacional para trazer alguns investimentos para cá. O Instituto de Arquitetos do Brasil teve um papel decisivo e aqui foi feito, então, o concurso do Porto Olímpico, que utilizava um terreno aqui da prefeitura, da usina de asfalto e outras áreas para se fazer um centro de convenções e essa área para se fazer a vila de mídia e a parte mais importante da vila de árbitros também é a vila de mídia. E esse concurso não teve resultado. Ganhou a Black do Rio de Janeiro, associada com o escritório espanhol. Eu nunca sei pronunciar o sobrenome do Doica. Big House, isso. Então, ganhou o Doica junto com o escritório espanhol e esse projeto teve agora já seu desenvolvimento final e fica aqui nessa área. Ah, tem aqui a proposta. Então, essa era a proposta quando do concurso. Então, aqui a área da usina de asfalto, que é esse centro de convenções com um hotel e aqui essa área da vila, que é o concurso desenvolvido como uma estrutura de quadra aberta e a gente está tendo agora lá uma possibilidade de questionamento na medida que a solução que é boa, entretanto, é uma solução onde a atuação do mercado imobiliário é decisiva nesse desenvolvimento. Então, esse valor de quadra aberta foi perdido. Há uma questão que eu entendo como crítica no caso do Porto, do ponto de vista da legislação feita para a área, que é uma legislação que ainda dá muito espaço para a presença do carro, paradoxalmente. Ao mesmo tempo, você tem uma proposta de nova mobilidade, mas a legislação edilícia dá muito espaço para o carro. Os parâmetros são até de relação de vaga por área, são até maiores do que outras áreas da cidade. Isso é um equívoco. Isso, inclusive, está sendo agora foco de uma possível revisão, porque isso produz esse tipo de impacto. Então, o projeto pensado como quadra aberta, na hora que ele tem um desenvolvimento que se dá dentro do ambiente privado, não é um desenvolvimento público, esse estacionamento passou a ocupar o miolo das quadras e trouxe mais uma vez mais a solução que é da tipologia do Rio de Janeiro, que a gente chama do PUC, que é pavimento de uso comum, que é aquele corpo de embasamento com as amenidades coletivas internas do condomínio nessa área. Então, o projeto é bem interessante porque cria um réis do chão muito permeável com lojas, é um outro tipo de uso, mas tem esse problema aí que eu espero possa ter resolução. Então, do ponto de vista da mobilidade, então, o VLT, ele começa a ser operada, a obra, na verdade, já iniciou. Como é que isso foi feito? Como é que a Prefeitura do Rio tem feito esse tipo de ação? Ela tem utilizado um instrumento também legal, que é da manifestação pública de interesse. Então, a Prefeitura convoca quem tem, então, expertise na produção desse tipo de projeto. Esses projetos são apresentados e isso constitui, então, um conjunto de documentos e de projetos que orientam a licitação pública e esse modelo permite que quem desenvolva esses modelos também possa participar da licitação. Então, esse é um produto que a Prefeitura recebe sem custo, porque esse custo do projeto é feito por essas empresas e ela pode participar da concorrência, obviamente, numa posição privilegiada. Isso dá celeridade imaginando os tempos de condução pública. Então, no caso do VLT, é um consórcio que vai desde lá da francesa, não, daquela da RATF, não é isso? É, isso. O consórcio tem ela, mais o grupo CCR. É, o projeto. São seis empresas. E essa é a malha do VLT proposto, então, para a região do Porto. Então, ele faz esse oito, ele passa pela malha do binário, ele faz essa transposição aqui perto dos galpões da Gamboa e da cidade do Samba, com ampliação aqui desse túnel ferroviário e também aqui paralelo à Presidente Vargas, próximo ao leito aqui da Central do Brasil, depois pela Marechal Floriano. E dois tramos dele saem do Porto e vêm em direção ao Centro Histórico. Então, você tem esse daqui, que sai pela Praça da República, pega a Rua da Constituição, 7 de setembro, vai em direção à Praça 15, estação de barcas e depois em direção ao Aeroporto Santos Dumont. E um outro tramo, que mudou recentemente, ele viria da Praça Mauá e direto pela Rio Branco, girando aqui no Passeio Público. Isso mudou porque, em função desse outro desenho, esse é o teleférico da Providência, mudou em função desse desenho do BRT entrando no centro. Então, o BRT, que é um ônibus em calha seletiva, ele viria pela Presidente Vargas, entretanto, no traçado inicial, ele entraria pela Avenida 1º de Março, que é uma rua histórica, estreita. Então, fizemos um questionamento que tinha uma definição de traçado equivocada nesse sentido. Isso hoje mudou. Então, o BRT está entrando pela Rio Branco, nesse trecho, vem pela Nilo Peçã e depois ele pega aqui Antônio Carlos e também haveria um mergulhão para se chegar em um terminal na Praia do Flamengo. O licenciamento disso não aconteceria, se é uma área protegida, de patrimônio. Então, a gente também fez uma internação para que essa concepção fosse mudada. Então, hoje ele vem pela Antônio Carlos, ele faz um giro e o terminal existente de ônibus da Misericórdia passou a ser esse terminal final. Isso traz uma situação interessante, que é a conexão do BRT com o VLT aqui. O VLT, então, que vem pela Praça 15 e aqui você tem uma intermodalidade interessante. A Secretaria de Transporte buscava esse modelo conceitual de BRT, aeroporto a aeroporto, que é o que esse trecho vai fazer. Mas, a gente não precisava ser tão literal nessa definição. Então, o que a gente conseguiu mostrar é que valia a pena parar com o terminal de BRT aqui e fazer essa transposição para o VLT. Até porque a demanda do aeroporto é menor. A chegada desse BRT na Francisco Bicalho é bastante complexa. Vai ser necessário o tamponamento desse canal em dois trechos. O primeiro trecho junto ao gasômetro, que ele vem da Avenida Brasil, em calha seletiva ele se unifica, ele passa sobre o canal e depois ele, de novo, se divide, pega a Francisco Bicalho e, da mesma maneira, na conversão para a Presidente Vargas. As estações agora vão ser fruto de concurso público, de arquitetura. Eu estou, inclusive, nessa coordenação desse concurso junto com o IAB. A gente está definindo para as estações três lotes que correspondem a três unidades espaciais para as estações de BRT no centro. O lote que é Antônio Carlos, o lote Presidente Vargas e o lote Francisco Bicalho, Avenida Brasil. Além do concurso para os quatro terminais de BRT lá na Avenida Brasil, lá bem no alto. Eu falo lá como se vocês conhecessem. Terminal Missões, que é na articulação com a Washington Luiz, que vai em direção à região serrana. Margaridas, que é na articulação com a Dutra, que vem para cá, para São Paulo. E o Deodoro, que é um ponto extremo lá, unindo com a estação Supervia e próximo do... vai ser concurso público. Nossa previsão é de lançar isso agora em setembro. Então, essa mudança de mobilidade também vai permitir a criação de duas grandes áreas peatonais no centro. Uma que é esse trecho da Rio Branco, entre a Nilupessan e o Rio Branco, que passa, então, a ficar vedado para o carro, passa a ser uma área peatonal. E, da mesma maneira, essa área, isso foi muito interessante nessa luta aí para fazer essa mudança, trazer o VLT para cá e tirar o BRT daqui. Então, essa área que já é, de uma certa maneira, peatonal, é aquela área perto do Paço Imperial, Rua do Ouvidor, Rua do Rosário, mas não funciona muito bem. A gente vai agora dar uma feição do ponto de vista de tratamento urbanístico melhor, para virar, de fato, peatonal. E, com esse passeio, com esse promenade, que é algo que a gente não tem desde os anos 60, desde a construção da Perimetral e, finalmente, autorização da Marinha para poder se fazer isso. Então, esse é um promenade novo que surge. É um boulevard que vai articular, então, desde aqui da Praça 15 até lá, Rodrigues Alves. Toda essa área fica peatonal. Então, essa é uma área bem interessante. Aqui na Praça Mauá, eu passei rápido na imagem do Museu da Manhã, mas o Museu da Manhã está aqui. Então, você tem ali na Praça Mauá também uma centralidade nova interessante. É interessante entender também a Rio Branco como um eixo cultural que tem no seu extremo man e que tem aqui também um conjunto de espaços culturais e que passa a ter também uma função cultural no outro extremo. A Rio Branco passa a ter um posicionamento novo. E a gente conseguiu até que nesse desenho, então, do VLT, que ele também atendesse esses espaços culturais. Então, esse traçado do VLT vai também unir Cinelândia com essa área ali do Paço com a área da Praça Mauá. Então, esse é o projeto da Rio Branco. E aqui eu tenho... Isso mudou, né? Então, como eu estava dizendo... Bem, aqui a gente tem alguns detalhamentos, então, desses mergulhões e... e aí isso. Obrigada.